Música Estamos aqui, dia 29 de novembro, para a comemoração do Dia Mundial do Tamanduá. Nosso objetivo é sensibilizar as pessoas para que elas reparem mais nesse belo animal nativo do Cerrado. A importância dessa data é que ela representa a união de vários esforços de instituições e pessoas em prol da conservação das espécies de tamanduá. Música Existem três tipos de tamanduá no Brasil. O tamanduá bandeira, o mirim e o tamanduá aí. E só o bandeira e o mirim que vivem no Cerrado. Eles têm uma língua comprida e pegajosa, que eles usam para pegar fumigas e cupins que ficam em um buraco pequeno. E eles têm garras grandes e afiadas. A garra dos tamanduás, no geral, tanto do bandeira quanto do mirim, eles servem tanto na proteção contra uma possível agressão de um predador, como para alimentação, escavando os cupinzeiros, os formigueiros em busca do alimento dele. Uma coisa muito interessante sobre o tamanduá bandeira é que a fêmea carrega o filhote nas costas, no doce, e a listra do filhote junta-se com a lista da mãe. Então o predador não consegue ver o filhote nas costas da mãe. Isso é um método de defesa. E são necessários mais estudos para que a gente conheça melhor todas as espécies de tamanduá, porque no Brasil são três, o tamanduá-mirim, o tamanduá-bandeira e o tamanduá-i. Principalmente a saúde foi muito pouco conhecida, então mais estudos são necessários para que a gente conheça melhor a ecologia e o comportamento desses animais. As atividades de enriquecimento ambiental que nós fazemos aqui no zoológico são de fundamental importância dos animais que estão em cativírio. Lembrando que esses animais, em vida natural, exercem uma série de comportamentos, como a busca por alimento, o abrigo. Como ele não tem como fazer isso aqui, nós temos que proporcionar essas atividades. Então esses desafios que o enriquecimento gera, que o animal possa ter uma forma de alimentação diferente, que ele possa procurar ou sentir um cheiro diferente, é fundamental para a sanidade desse animal, que vai estar aqui em um ambiente restrito e talvez nunca mais tenha a oportunidade de estar em vida livre. O tamanduá-mirim tem hábitos arbóreos, então a ideia primeiramente era o seguinte, a gente vai tirar esse bicho mais do extrato do chão e vai colocar ele numa estrutura mais aérea. E o que deixou a gente bastante confortável foi que ele aceitou bem a nova estrutura que a gente montou. Eu fiz uma avaliação dele no pré e no pós-enriquecimento. Ele se sente mais confortável, você vê que ele come mais do que ele procura comida, então ele interagiu bem e a gente está muito satisfeito com isso. E a gente até procura, quem sabe, até melhorar mais o recinto dele. O Zoológico de Brasília apoia e participa do Dia Mundial do Tamanduá. Gostaríamos de incentivar outras instituições, outros zoológicos do Brasil a participarem também. Eu queria mandar uma mensagem para eles, que hoje é dia do Tamanduá, então parabéns, vocês são muito bonitinhas e fofinhas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti